Um drama no ensino público, milhares de alunos estão sem aula na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. É que a prefeitura foi obrigada a demitir 300 professores contratados de forma irregular. Este ano, o Luiz Augusto, de 6 anos, entrou em sala de aula só 3 vezes. Agora era a hora dele voltar a aprender o alfabeto, a aprender a fazer contagem, agora era a hora. O filho da Francisca, o Flávio, também não vai à aula, desde o fim do ano passado. Tem que ficar ligando de manhã, se ele tem aula, levar, outro dia não tem, não leva, e vou deixando ele em casa. Luiz Augusto, Flávio e milhares de alunos do ensino infantil e fundamental de Dourados estão sem aulas, porque uma ordem da justiça obrigou a prefeitura a dispensar este ano 300 professores. A decisão judicial foi tomada depois que o Ministério Público Estadual descobriu que centenas de professores de Dourados tinham sido contratados de forma irregular pelo município. Os contratos venceram em fevereiro e não foram renovados. E até agora, o quadro de educadores aqui do município não foi regularizado. Tem escola que até recebe alunos, mas não todos os dias. Ao todo, são 22 mil alunos no município. Segundo a Secretaria de Educação, as vagas abertas serão preenchidas por professores já aprovados em concurso, mas só depois da posse, marcada para o dia 17 de abril. Nós vamos conseguir suprir todas as vagas, porque aí todos os professores comparecerão para a posse definitiva e creio que aí estaremos regularizando a situação definitivamente.